Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada, aqui é o Guerreiro da Pesca e da Arte trazendo mais um trabalho para vocês um trabalho com essas samambaia, coisa linda, 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 um verdadeiro espetáculo da natureza rapaziada olha como elas estão lindas, então rapaziada hoje eu vou dar para vocês duas dicas duas dicas de como vocês cultivar a samambaia de vocês e ter bons resultados como esses que eu estou tendo aqui como eu falei, como eu costumo dizer, nós tivemos alguns problemas no cultivo de algumas plantas mas a gente no decorrer do tempo fomos trabalhando e acertamos um substrato que minha mãe usava minha mãe usava há muito tempos atrás, rapaziada, então primeira dica para vocês, deixar as samambaia de vocês uma vez assim, lindas, sem precisar você estar usando produto químico nelas, nenhum tipo de adubo, assim, além do substrato que vocês estão usando eu vou mostrar para vocês também como é que nós adubamos a nossa samambaia aqui, sem precisar usar produtos que sejam comprados, né a gente usa totalmente, é tudo orgânico aqui rapaziada, até a forma de adubação delas, mas o substrato é um substrato que como eu falei para vocês, a minha mãe usava no interior de Kixeramubim, nas plantas dela, ela catava matéria totalmente orgânica nas matas e colocava nas plantas delas, só, não só nas plantas, mas também em hortaliças e dá muito certo, rapaziada se colocar matéria orgânica na sua samambaia, porque elas gostam muito de matéria orgânica então, a primeira dica para vocês é, use um substrato rico em matérias orgânicas, rapaziada aí vai a primeira dica para vocês a segunda dica para vocês terem bons resultados, vocês estão vendo aqui, estão lindas e eu tenho outras, estou mostrando essas duas aqui, porque é as duas que eu estou no foco aqui para mostrar para vocês então, a segunda dica é, use um vaso ou uma cesta que elas possam respirar, que elas possam se sentir à vontade, rapaziada no meu caso aqui, como vocês sabem, eu trabalho fazendo cestas e as minhas cestas são essas olha aí, cesta que eu faço aqui, 100% ecológica cesta que eu uso, que elas estão se dando muito bem é uma cesta que eu faço com bucha de coco e madeira, que eu vou já mostrar ali para vocês, está certo como é que eu cultivo elas aqui e está dando muito certo, rapaziada é tanto que está aí o resultado, vocês estão vendo aí estão vendo aí, olha aí o resultado que está me dando esse substrato que eu estou usando aqui na minha samambaia rico em matéria orgânica bem também como essa cesta que eu estou usando aqui que eu mesmo faço, rapaziada e com certeza a maioria, não a maioria, mas algumas pessoas têm acesso a esse material que eu vou mostrar para vocês agora acompanha o vídeo aí mas antes disso, já se inscreveu no meu canal já deixou um joinha para mim então faz isso, cuida já dá tempo ainda vamos lá, vamos continuar o vídeo está aqui rapaziada as cestas que eu uso ela que eu uso na minha samambaia é essa daqui uma cesta de madeira que às vezes a pessoa pode até ficar pensando assim ah, mas essa cesta de madeira ela vai logo se estragar porque ela leva muita chuva rapaziada essa madeira aqui ela dura até se acabar pode ter certeza é a madeira de marmeleiro que eu uso aqui eu tenho certeza que muitos dos nossos amigos têm acesso a esse tipo de madeira certo? e além disso essa cesta é toda forrada com bucha de coco e amarrada com arame que agora eu estou amarrando assim olha como é que fica essa cesta aqui rapaziada olha o fundo dela aqui para ter uma boa drenagem além do substrato que eu preparo é uma cesta toda amarrada se mesmo que a madeira chegue a ficar ruim ainda tem a bucha do coco toda amarrada com arame olha aí como é que fica por dentro dessa cesta olha olha toda amarradinha está vendo? olha toda bem feitinha está vendo? então essa cesta rapaziada está dando muito certo foi uma ideia minha de transformar a arapocas que era uma armadilha que a gente usava no interior para pegar passarinho para pegar algum tipo de ave então está aí rapaziada tive essa ideia fiz essas cestas para a samambaia e gente o resultado vocês estão vendo vocês viram ali né vocês viram ali como é que as samambaia se dão nessas cestas rapaziada então você meu amigo que está desempregado você que está numa situação difícil como eu sei que tem muita gente muita gente rapaziada desempregado numa situação difícil você tiver acesso a esse material o que você vai comprar aqui é o arame mas você tiver acesso a bucha do coco você tiver acesso a madeira rapaziada faça esse estilo de cesta aqui tá bom e vendam rapaziada vão na floricultura vendam ganhar o dinheirinho de vocês tá certo rapaziada então o meu objetivo do meu trabalho aqui é justamente rapaziada é ajudar alguém ajudar alguém que esteja precisando de um trabalho sobreviver com o trabalho tá aí eu não tenho trabalho não rapaziada eu não tenho carteira assinada eu não tenho nada depois eu vou contar para vocês que eu estou desempregado eu e minha esposa a gente trabalhava antes da pandemia mas enfim então o meu objetivo de fazer esse tipo de trabalho essas ideias rapaziada é bem amarradinha com o arame não tem ponta para furar ninguém tá certo não tem não se preocupe não vai furar ninguém bem acabadinha essa cesta então com certeza se você fizer rapaziada você que está aí desempregado aí pensando em um trabalho faça essas cestas leve para a feira para vender que você com certeza vai ter bons resultados tá bom rapaziada então é mais um trabalho aqui do guerreiro da peça que dá arte espero que vocês estejam gostando aqui do meu trabalho rapaziada eu vou mostrar agora uma série de vídeos agora mostrando mais sobre o meu trabalho aqui como empenhar eu vou dar um tempo na pescaria vou botar alguns vídeos de pescaria também mas eu vou continuar fazendo aqui esse meu trabalho tá certo eu vou falar para vocês o tipo de substrato que eu uso eu vou falar aqui agora tudo eu vou revelar tudo para vocês agora porque aqui no Ceará é muito difícil a gente cultivar pelo menos aqui para mim na beira da praia que é muito difícil porque é muito vento aqui e muito quente para cultivar essa babá é mais a técnica que nós estamos usando aqui rapaziada está dando show demais cuida deixa o joinha aí para o guerreiro que o guerreiro deixa um olha mais um aí para vocês dois cuida até o próximo vídeo o próximo vídeo